Olá, amigos do canal João Asa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa, aquela tradicional, em que nós, mediante uma publicação, fazemos, é óbvio, alguns comentários bem superficiais, é verdade, mas para mostrar para vocês aquilo que está sendo abordado. E na veja desta semana, edição 2827, que começa a circular oficialmente em 8 de fevereiro de 2023, apesar que para o assinante chega no domingo e vendas em bancas é no sábado, claro, anterior, nós temos aqui uma grave denúncia, a proposta indecente, como diz a capa, de um golpe que foi articulado pelo ex-presidente da República. Dias antes de deixar o governo, Jair Bolsonaro arquitetou uma operação clandestina com um pedido ao senador Marcos Duval gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF. O objetivo era anular as eleições, impedir a posse de Lula e se manter na presidência. Obviamente que isso aqui é um golpe de Estado. Ora, mediante uma denúncia de um crime tão grave, este senhor, em voltando para o Brasil, muito possivelmente irá para a cadeia. Mas nós não esperávamos coisa diferente por tudo que nós vimos nos pavorosos quatro anos de 2022 a 2018. Bem, mas voltando aqui, nós temos no editorial da revista, chamada de Carta ao Leitor, um desafio global, ao qual eles fazem uma reflexão sobre a inflação, e que ela está agindo não só no Brasil, mas como em outras localidades do mundo, e que, obviamente, nós devemos ter muito cuidado. Na página 11, numa entrevista feita pelo Leonardo Caldas com o ministro Silvio Almeida, com o título Um Longo Caminho nas Páginas Amarelas, o ministro dos Direitos Humanos defende a revisão da lei da anistia, a punição dos torturadores, a descrimine... descrimine... opa! a descriminalização de certas drogas, e diz que o racismo está arraigado na sociedade brasileira. Não liga não, vocês estão acostumados, que aqui ao vivo a gente não faz correção, quando dá uma engasgada na palavra, na leitura, é gravado e vai ao ar desse jeito. Bem, nós temos aqueles famosos destaques dentro das páginas amarelas, com letras maiores que os jornalistas chamam de olhos. O bolsonarismo é um sintoma de uma sociedade que foi paulatinamente construindo uma cultura de normalização da morte, da degradação humana, da cultura do racismo. Acho que todas as pessoas envolvidas em atos que lesaram o Estado brasileiro e o Estado democrático de direito, incluindo os torturadores da ditadura, têm de ser julgadas. Na página 14, num texto da Paula Félix, na imagem da semana que a justiça seja feita, onde nós temos protesto contra os 10 anos de impunidade dos criminosos que provocaram o crime, o massacre da boate Kiss, que infelizmente matou 242 pessoas e deixaram 636 vítimas feridas gravemente. Bom, nas páginas seguintes nós temos aquelas sessões com pequenos textos, conversa, datas. Depois a coluna do Fernando Schiller, quando nos perdemos, falando sobre os rumos da democracia brasileira. E aí a página 24 começa a reportagem de capa, feita pelo Leonardo Caldas. A última tentação. De acordo com denúncia do senador Marcos Duval, dias antes de deixar o governo, Jair Bolsonaro arquitetou uma operação clandestina que tinha como alvo gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O objetivo era anular as eleições, impedir a posse de Lula e se manter na presidência da República. Pois é, gente, realmente um golpe muito claro. Na página 32, na sessão Brasil em Congresso, um texto do Daniel Pereira e da Marcela Matos, A Força da Oposição. Lula apoiou a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas isso não significa uma vitória do governo. Longe disso. Mostrando, então, que a oposição está organizada. Que assim seja, desde que ela não seja de extrema-direita, com todas as suas consequências nefastas, como nós estamos vendo nos últimos anos no Brasil. Na página 36, um trabalho do João Pedroso de Campos, Brasil Política, em nome do pai. Pela primeira vez, filhos de Bolsonaro tem a missão de tocar a vida com o patriarca sem mandato e sob o risco de perder a hegemonia em seu campo político. Na página 40, um trabalho da Maiá Menezes e da Sofia Serqueira, Brasil-Rio de Janeiro, Lar do Cilar. Em prisão domiciliar, o ex-governador Sérgio Cabral revê familiares. Inclusive, a ex-Adriana Anselmo recebe auxílio financeiro e planeja o futuro. Pois é, parece que nós temos aí, parece algo ligado à impunidade. Bem, mas voltando aqui na página 44, um texto do Reinaldo Turolo Júnior, Brasil Judiciário, pauta Rosa Choque. A presidente do STF, Rosa Weber, divulga um calendário que sugere maior descrição do tribunal, mas temas como aborto e direito indígena a terras prometem apimentar a agenda. Na página 46, nós temos uma reportagem da Luana Zanobia falando, comentando sobre a carta ao leitor. É a reportagem que levou a Veja a refletir sobre a inflação. Tanto que a seção economia e inflação, sem fronteiras, as principais economias do mundo buscam debelar a inflação, mas uma combinação de fatores deve manter os preços em elevação por longo tempo, inclusive no Brasil. Bem, na página 52, na sessão internacional, num texto do Caio Saad, mais uma vez se fala da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A hora e a vez dos blindados. Estados Unidos e Europa, enfim, atendem aos insistentes pedidos ucranianos de fornecimento de tanques de guerra, adotando sua posição mais ofensiva desde o início do conflito com a Rússia. O Brasil também foi conclamado a apoiar, mas o atual presidente disse que, na verdade, essa guerra precisava encontrar alguém que quisesse costurar a paz e não apimentar ainda mais o conflito. Na página 58, setor geral, sessão geral, medicina, um suave adeus. Cresce o número de pacientes com diagnóstico terminal que, em vez de fazer de tudo para sobreviver, optam pelo cuidado paliativo, buscando a melhor vida possível até o momento final. É como se fosse uma eutanásia suavizada. Bem, aí na sessão geral ainda, na página 62, temos comportamento fim de um reinado num trabalho do André Solito e da Marília Monicelli, o macho alfa, aquele que se considera superior às mulheres e defende privilégios na sociedade, está em extinção. E isso é ótimo para eles e para elas. E aí, gente, na sequência nós temos aquelas sessões que vão caminhando no sentido das artes, da cultura, da ciência. E essa sessão geral tem uma parte chamada de história, num texto do Fábio Altman. Memória Roubada. A briga de uma família judia para rever uma tela de Picasso ilumina a relevância da recuperação das obras furtadas pelo nazismo como ferramenta de verdade histórica. Na página 68, um trabalho do Alessandro Giannini, Geral Ciências, Os Sols do Universo. Cientistas criam um sistema baseado em inteligência artificial para identificar sinais de rádio no espaço e, quem sabe, encontrar vestígios de vida alienígena. Depois temos a primeira pessoa, sessão geral arqueologia, geral esporte, falando da possibilidade das mulheres entrarem na Fórmula 1. Aí nós temos um texto sobre moda, outro texto que analisa bebidas. Começa, então, a sessão cultura sobre o cinema escrito pela Raquel Carneiro. E aí, além de cinema, nós temos sempre comentários sobre artes, sobre música, sobre séries e as recomendações da Veja. Até que nós chegamos na página 90, a última escrita, numa coluna do José Casado, por veneno. A contaminação da impunidade pode ser devastadora na política. ficamos por aqui com mais uma análise da semana, tanto é que está também, além da playlist Veja, ela também fica no resumo da semana, comentando, então, fatos que ocorreram, que ocorrerão, agora, no início do mês de fevereiro. Um grande abraço, fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente. Tchau, pessoal. Obrigado.